Rogério Ferro dentro do show de bola, nós teremos esse domingo esse amistoso. O que vai dar para mostrar para o torcedor e até para vocês esse amistoso, Rogério? Olha, Tito, eu espero o melhor, né? Nós sempre esperamos o melhor. E nós fizemos toda essa preparação dentro de um grupo humilde, mas um grupo que está evoluindo a cada dia. É claro que o respeito ao adversário é muito grande domingo, independente de quem seja. Nós procuramos fazer uma excelente partida e já nos contentar para darmos sequência na preparação. Existe uma preocupação? Porque o profissional quando enfrenta um time amador, há sempre uma motivação muito maior do time amador. Até hoje a gente conversava com o pessoal de Guaraçá com relação a isso e também estão preocupados com relação a isso. E você? Não, preocupação não. É um jogo amistoso, né? Um jogo amistoso onde nós vamos mostrar para nós mesmos que nós estamos no caminho certo. Agora, como você disse, tudo pode acontecer, certo? O resultado sempre é importante, independente se seja uma equipe amadora ou não. Nós entramos em campo só a ganhar, certo? E não vai ser diferente domingo. Agora, o importante que está me agradando muito é o treinamento do dia a dia. Então, nós temos que simplesmente colocar em prática domingo para sairmos satisfeitos. Quer dizer, é claro que o placar interessa, né? Porque há quem vai dizer o seguinte, ah, perdeu com a equipe amadora. Ah, se ganhou, não fez mais que a obrigação. Então, mas o placar interessa. Mas você também vai olhar esse lado aí do que está colocando aqui no treino para poder, se no jogo valendo, numa situação de jogo, a rapaziada entendeu bem, está absorvendo bem a situação, né? Com certeza, com certeza. Nós tivemos uma dificuldade muito grande em arrumar amistosos contra equipes profissionais. Vocês acompanharam conosco. E veio muito, 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 aceitamos muito esse amistoso contra essa equipe, certo? Agora, nós, como eu disse para você, Tieto, nós que vivemos futebol, nós não podemos perder nem treino, certo? Nós entramos com o intuito sempre de vencer, porque nós vivemos de vitória. Agora, independente de uma vitória, um empate ou que seja domingo, o importante para nós é nós sairmos satisfeitos com a produção da equipe. E você já tem a base boa, porque em dois treinos coletivos que você realizou, você repetiu a formação. É, se você analisar em termos de profissionais, nós temos um grupo reduzido. Nós temos praticamente 18 atletas, certo? Sem contar com os goleiros. Então, dentro disso, mesmo nós dando essa oportunidade para os juniores, nós temos que aproveitar esses jogadores que já estão no clube. E dentro da qualidade individual de cada um, nós estamos procurando montar uma equipe forte. O que você pretende fazer ao longo desse amistoso, nos 90 minutos? É claro que você deve entrar com a sua força máxima, aquilo que você imagina, né? De hoje ser a equipe titular, mas na sequência do jogo. Tito, vai depender do momento. Vai depender do momento. Nós estamos diante de um jogo e nós nos preparamos para cada jogo buscando a vitória. Então, vai depender muito do jogo para a gente ver o que nós faremos durante a partida. Esses jovens que estavam aqui em observação, a gente já sabe que não houve um agrado muito grande, né? Mas serão observados também? Não, nós já fizemos esse jogo treino ontem contra a equipe de chiclete. Até aproveitar a audiência do seu programa para agradecer o chiclete. Então, muito bom, muito bom. Gostei muito do que eu vi aqui ontem, da parte dele, principalmente. Sou muito agradecido a isso. Nós já colocamos alguns jogadores, como você disse, nesse treino para nós podermos utilizarmos mais uma base que vai iniciar um trabalho a partir do ano que vem para esse jogo do mundo. Ô, Ferro, me parece que não vai ser possível a realização de mais amistosos. Só tenho marcado aí contra o Cianote já no próximo ano, mas esse ano só esse amistoso. O preparo, mesmo sem amistoso, pode ser importante? Pode ser interessante aí para o ano que vem? Olha, tio, eu procuro levar sempre para o lado positivo, certo? Já que não tem amistoso, acho que vai ser positivo para nós, vai ser melhor para nós, certo? Porque nós vamos nos preparar muito para essa estreia. E é claro que o necessário seria um amistoso. Nós conseguimos dia 5 contra o Cianote, onde nós vamos ver realmente o que nós temos e como estão os adversários, porque a Cianote vem montando uma equipe financeiramente acima da nossa, financeiramente, certo? Então nós temos que ser conscientes de que existia essa necessidade. Dois ou três, mas se nós conseguimos um, é porque foi melhor para nós. Então, boa sorte para você. Obrigado.